O Estado do Jair, principalmente da nossa cidade, eu tenho certeza que o Brasil de Altenas está com duas ou três vezes mais de presos do que o Brasil. Quando é o Brasil de Altenas, chegando a 600 mil a dia em Altenas. E se as vezes as pessoas se perguntam o que fazer, se é difícil resolver o problema...